Oi, galerinha do canal, tudo bom com vocês? Começando por aqui mais um vídeo pra vocês, mas antes de tudo se inscrevam no canal Ative a minha notificação pra ficar por dentro de tudo que a gente vai estar postando E vamos lá para o vídeo Gente, hoje, como é de custo, também lá no Mercantil fazer umas comprinhas Deixa eu sair meu capacete E aí, gente, vamos aproveitar e restar um pouquinho dessa nossa rotina de final de tarde pra vocês Espero que vocês gostem, né? E, gente, hoje foi bastante curtindo, viu? Gente, esses dias tá tão quente, mas tão quente que não tem nem como explicar Olha só, gente, como é que tá o céu? Não, mas quando eu falo que o clima, o céu já tá mudando, tu diz que não, não sei o que lá Não, porque na época, quando o inverno era bom, nessa época tava bem chovendo É, gente, porque o costume aqui, né? Era chuva, começa as chuvas mais ou menos em dezembro, né? Janeiro Não, em janeiro na metade... Não, assim, em dezembro já tavam chuvinhas Aí quando era em janeiro, gente, já começava a vagar chuva, marra grossa, né? E fevereiro nem se fala, gente Mas, assim, né? Deus sabe o que é que faz, né? Enquanto a gente tá aqui, tá se reclamando Tem muito lugar que já chove e é demais, né? Que se torna até o exagere Muitas pessoas sofrem com isso, né? Então, se ainda não tá chovendo, né? É porque não é pra ser agora E, gente, vamos lá, né? Fazer as comprinhas Que daqui a pouco nós temos encomenda pra receber E nós temos que estar em casa E já tá anoitecendo na Farruquê Sabendo que vão chegar com entrega aqui Tão indo pra rua Mas vai dar certo E, gente, agora cá estou eu, né? Escolhendo aqui umas maçãs, gente E olha só o que é que já tem por aqui Já foi pegado uns coentros, né? Cenoura, mortadela Agora eu vou ver o que é que eu encontro de fruta por aqui, gente E, olha, por aqui já deu mais uma enchida um pouquinho, né? Coloquei a... Eita, peitou na câmera Coloquei aqui um panado de frango, né? Achei algumas batatinhas E, gente, maçã Só escolhi quatro Agora eu tô aqui vendo alguns biscoitos, né? Que é pra gente levar, gente Porque lá em casa vai ficar em obra, né? Aí tem que levar a merenda também pros funcionários, né, gente? Funcionários do Vogo, Adenilce e João Paulo E, gente, assim que a gente chegou Olha só o que foi que chegou junto com a gente Foi, gente A gente saiu pra fazer as compras que nem vocês viram, né? Aí assim que a gente vinha, vindo, né? Nossos lajotas chegaram Olha só, gente Agora pra quê? Pra fazer o muro da nossa casa Graças a Deus Graças a Deus agora sai, né? Daí isso Demorou, mas saiu com um ano de casadas Mas que nem a gente fala, né? A gente queria pra antes, né? Mas Nada é do nosso tempo, né? Tudo o tempo de Deus E, gente É, vai sair Aí, gente, a gente já vai dar uma adiantada, né? Que é pra quando for amanhã Já ter algumas lá, né? E não carregar tudo de uma vez, né? E, gente, só vai demorar um pouco Pro muro ficar pronto, né? Porque o João Paulo só vai poder trabalhar nos finais de semana Porque ele tá muito ocupado, né? E a gente... É, e a gente quer que ele faça, né? E como ele tá arrumando o banheiro da madrinha, né? Ele tá arrumando o banheiro da madrinha à noite Durante o dia tá com outros trabalhos E no final de semana, gente É que vai poder fazer nosso muro Mas graças a Deus o importante é que vai ser feito, né? E, gente, vou já passar aqui, né? Porque eu também vou ajudar o Edilson Nem que seja só pra colocar o lajeu aqui no carrinho Mas eu vou ajudar Que nem eu sempre falo, né? Do bem jeito que ele me ajuda nos trabalhos de casa Gente, eu também ajudo nessas coisinhas grossas aí Que eu puder ajudar, a gente se ajuda E, gente, uma parte do cimento já está por aqui, ó De início foi comprado apenas quatro sacos, né? Porque como vai ser só nos finais de semana, né? A gente optou por não comprar tudo de uma vez Aí, ó, se Deus quiser, né? Nosso murinho vai ficar bem adiantado E lá vamos nós, gente Começar a descarregar as lajotas aqui Do carrinho de mão, né? Enquanto o Edilson bota a lajota nesse monte grande Eu vou colocar aqui junto com as antigas Que ainda tinham, né? Ao todo, gente, a gente estava contando Esses dias tinha ainda oitenta lajotas Que tinham sobrado da casa E a gente estava guardando aqui junto com as pedras, né? Agora a gente vai usar elas também E, gente, estou colocando aqui tudo junto, né? Que nem eu sempre falei pra vocês A gente vai se ajudando Quando esvaziar esse carrinho A gente vai lá pra frente da casa de novo O Edilson organiza as coisas no carrinho As lajotas Enquanto isso, eu fico entregando as lajotas pra ele Que aí a gente termina mais rápido, né? Eu repasso as lajotas Ele só organiza no carrinho E, gente, por aqui já está sem a poeirinha passando, gente Porque é obra lá Obra aqui, né? Obra aqui não, não Só obra aqui vai começar amanhã Mas olha só As lajotas já estão espalhando por aqui Barro já está aqui As pedras a gente vai utilizar As mesmas que ainda sobraram da obra, né? Ó Ainda tem um pouquinho da degralça ali Pouco, mas tem Tem um pouquinho de brito aqui ainda Vai dando certo E, gente, desistimos Carreguei mais da metade, né? Carreguei mais da metade, né? Foi mais da metade, gente Porque olha lá a marca que estava Ficou só essa daqui pra carregar amanhã Já cortei aqui meu dedo com a lajotas Porque pensa nas leixinhas afiadas É, assim mesmo, né? E, gente, é isso Agora vamos tomar um banho E é isso, gente Foi um pouquinho do nosso vlog Da nossa rotina noturna de hoje Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau E fiquem aí de olho, gente No desenrolar do nosso muro Deixa aí nos comentários Se vocês querem ver o vlog Desse desenrolar aqui Tá vendo?